Falando de economia, de política pra você aqui no Jornal da Manhã, o senador Eduardo Braga apresentou a primeira versão do relatório da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ. E o Alan Gani tá aqui ao vivo conosco pra trazer algumas análises econômicas desse relatório já apresentado. Gani, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Quais são suas impressões em relação a esse parecer? Pois é, bom dia, Lívia, bom dia a toda a nossa audiência. Se a ideia era descomplicar o sistema tributário, a gente tá indo na contramão, tá ficando cada vez mais complicado, cheio de exceções. Então, tem várias exceções e eu vou me atentar aqui a duas delas, duas modificações que ocorreram. A primeira foi estabelecer um teto para arrecadação, um teto de 12,5% baseado na média da arrecadação de 2012 a 2021. O que acontece? Se passar desse teto a arrecadação, o IVA sobre o consumo poderá ter uma alíquota reduzida. Agora, isso não faz muito sentido em termos de contas públicas. Por quê? Porque se o Estado passar a ser muito gastador, aumentar o seu gasto, como é que vai ser financiado este gasto? Vai cair a arrecadação, vai cair o imposto, mas o gasto continua aumentando, então, na prática, vai aumentar o endividamento. E o aumento de endividamento significa risco para cima, taxas de juros para cima, o que acaba penalizando a população. Então, acho que colocaram este teto justamente para tentar acelerar a tramitação e passar essa reforma. Meio para enganar aqueles senadores um pouco mais ingeiros. A outra questão, Lívia, diz respeito ao Conselho Federativo. Então, colocaram uma regra que o Conselho Federativo não vai poder propor leis para alterar a legislação tributária. Isso era um receio por parte dos governadores que poderia acabar com o pacto federativo. Então, essas duas foram duas grandes modificações aí da reforma tributária. Tem mais, mas aí acho que não dá tempo para a gente falar. Ah, você tem mais alguns segundinhos? E acredito que você iria até destacar a questão dos regimes especiais ou dos regimes especiais, que houve uma mudança em relação a isso também apresentada pelo relator, né? É, exatamente. Então, agora você tem um regime que alguns itens da cesta básica, considerado itens no escopo federal, eles vão ser zerados, então não vai ter o imposto. Mas outros itens da cesta básica, olha a complicação, você vai ter um regime de cashback. Então, você gastou, a população gastou e vai poder, com esse cashback, ter o dinheiro de volta. Isso também vale para a energia elétrica. São aqueles itens regionalizados, me parece. Exatamente. Vai ter uma ideia de cesta básica nacional, que serve como itens básicos para todo o país, para todas as regiões. Mas haveria aplicação dessa alíquota para aqueles produtos considerados básicos, para algumas regiões especificamente. Exatamente. Algumas regiões específicas e aí você tem o cashback. Você apresenta e consegue o dinheiro de volta. Isso também vale para a energia elétrica. Profissionais liberais, então médico, advogado, talvez jornalista, 30% de desconto sobre o IVA. Então, vamos supor, se o IVA for 20%, então a gente está falando 30%, esse pessoal vai pagar 14%. Agora, quanto mais exceções, Lívio, o que vai acontecer? A alíquota do IVA vai ter que ser maior, porque se alguém está tendo exceção, alguém está pagando por essas exceções. Tem que compensar em algum lugar. Então, começou a ficar meio um frankstein, uma reforma tributária já bastante complexa. Vamos ver o final disso daí. É, vamos ver. Até o final do ano teremos um parecer mais conclusivo a respeito disso. Até já, Langane, bom trabalho para você.